Nunca pensei Seu passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo em meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca, meninem Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca, meninem Te quero como nunca, quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca, meninem Te quero como nunca, quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca, meninem Te amo como nunca, quis um dia alguém Você mudou a minha história Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Te amo como nunca, meninem Seu corpo em meu coração Seu corpo em meu corpo é um bom Seu corpo em meu corpo é um sor Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei pé Música